O Ernesto nos convidou, um samba, ele mora no Brás, nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba, da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu. O Ernesto nos convidou, um samba, ele mora no Brás, nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba, da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos, isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. O Ernesto nos convidou, um samba, ele mora no Brás, nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba, da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos, isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Um recado assim, uai, uai, turma, não deu pra esperar, adubido que isso não faz, mas não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever, Ernesto. Assinado em cruz. Assinado em cruz.